Graças a Deus a todos, sou o pastor Robson de Magalhães, nesta semana, primeira semana de janeiro, gravando aulas para um dos seminários ao qual trabalho, aulas sobre evangelismo. E se tratando de teologia, de aulas de evangelização, você sabia que o termo ide e façam discípulos não são verbos no grego? Muito pelo contrário, o termo ide é um particípio, e o único verbo de fato que está no imperativo é o verbo grego matetelsate, façam discípulos. Fazer discípulos, portanto, está sim no imperativo e é um verbo. O que significa? Que quando Jesus na grande comissão chama os seus discípulos para que vão ao mundo batizar pessoas, o verbo principal, a ação principal não é o ir, mas sim o fazer discípulos. Pastor Robson, e o ide? O que significa? É um particípio circunstancial. Há uma força oriunda do verbo principal. Portanto, o ide só há força imperativa por causa do verbo fazer discípulos. Portanto, você e eu devemos ir e fazer discípulos, para que as pessoas sejam semelhantes a Cristo, conforme Atos capítulo 11, verso 26. Pequenos Cristos, semelhantes a Cristo. Este é o mandamento principal da grande comissão, em Mateus capítulo 28, verso 18, até o seu final. Já deixa aquele like, meu muito obrigado, bora trabalhar e não se deixe de inscrever aqui no Palavra de Fé, Salvo e Pera Graça. Muito obrigado e vamos para a labuta, como dizem meus irmãos. Forte abraço e até o próximo vídeo.